Música Permanecer nas sombras invisível não é melhor Todo botão se torna uma flor, isso é normal Mas materes em segredo é o esperto a se fazer Pois quanto mais em volta de paz, mais ela forcerá Não se engane pelo amargo ou doce, esse julgamento é impreciso Ergue sua cabeça, não se deixe humilhar Não reconhece o amor, não quis mais formosa ficar Mesmo sem qualquer vaso caro, rudimentos ou fertilizantes Pode ser a forma estela do jardim Tarnice uma flor Ainda que me entendi você Me hipnotizar Não posso mais tirar meus olhos lindas Deixe-me provar Você é o único veneno que eu quero arriscar Vou envolvê-la com amor Pode rir Eu quero ter o seu sorriso Ser quem te faz feliz Se eu te disser isso vai tombar de mim Então só vou te resguardar das sombras, tudo bem? Tudo bem? Na verdade eu queria mesmo é ser aquele que a faz florescer Vai me intoxicar Sei que é uma flor Que vai levar Meu coração Mas não se vá Mesmo que o sol Não possa iluminar Vou te regar Sem desistir de você Não se esqueça que é a ação Pela conselho algo Se orgulhe de si mesma vez é seu valor Fazendo transbordar O amor que semeou em mim Mesmo sem qualquer vaso caro Condimentos ou fertilizantes A sua glória resplandece no jardim Torne-se uma flor Ainda que desende você Me pina de vial Não posso mais tirar Meus olhos lindas Deixe-me provar Você é o único veneno que eu quero arriscar Vou envolvê-la com amor Se tornou minha luz Mesmo com toda essa escuridão Que em você Amo até o seu destem Pode rir